Música Queridos, nós estamos em nome de Jesus nesta programação do Canal 10, com Reginaldo e estamos aqui para fazer o nosso Palavra de Fé Palavra de Fé é um programa que fala da fé que nos faz sair do comum, do cotidiano, para pensar em Deus dentro da própria Palavra de Deus, conforme dizia o apóstolo que nós devemos pensar nas coisas que são do alto onde Cristo vive assentado à direita de Deus de onde virá para nos buscar pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra ele dizia, então é hora de pensar nas coisas lá do alto e hoje eu quero ler então, Jó capítulo 1, versículo número 1 para fazer essa meditação Na terra de Uz havia um homem chamado Jó era um homem íntegro e justo temia a Deus e evitava fazer o mal então era um homem íntegro, justo temente a Deus ele se desviava do mal se era Jó e vamos ver hoje algumas coisas que Jó nos ensina Jó era um homem assim, era do Oriente terra de Uz é uma... está identificado, tá? não saberia explicar isso, mas está identificado e diz que ele era o homem mais rico do Oriente um homem de Deus, um homem bom um homem que cuidava dos seus trabalhadores não era um patrão desonesto era um homem respeitado pela sua dignidade pela sua honra entretanto, um dia o diabo se aproximou de Deus e Deus perguntou ao diabo, Satanás e disse, de onde você vem? o diabo disse, eu venho, estou rodeando a terra estava rodeando a terra e eu vim e Deus disse, você viu meu servo Jó, viu como ele é íntegro, justo teme a Deus se desvia do mal corta voltas do mal você viu isso? aí o Jó, o diabo disse, eu vi eu conheço Jó eu sei, eu vi mas você deu tudo para ele rico rico insinuando que essa riqueza tinha sido ganha como nós estamos conhecendo hoje em dia no Brasil tem tudo tem um dinheiro fácil assim lá é bem quando Deus autorizou e disse pode tirar tudo que ele tem no mesmo dia ele tirou tudo que Jó tinha os camelos os bois as plantações os animais todos e os próprios filhos ele tinha sete filhos e três filhas muito lindas e todos morreram a casa caiu sobre eles um vento rodou a casa e caiu em cima deles e eles morreram eles estavam fazendo uma festa morreram todos com certeza mais gente e sobrou um homem que veio contar isso e ele ficou sabendo disso aí mas não se abalou ele disse, o Senhor deu o Senhor tomou eu vim nu para a terra eu volto nu sou de Deus depois o diabo voltou de novo a se encontrar com Deus e disse e aí o que você achou do meu servo Jó o diabo disse pela vida o camarada dá qualquer coisa aí eu já escutei isso o camarada disse eu daria tudo que eu tenho para ter saúde já ouvi isso muita gente fala isso e não era velho um homem de 60 e poucos anos dizia isso aí porque alguém brincou com ele você não come mais carne do que é um bife maior ele disse eu sou criador de boi eu tenho centenas de bois saem caminhões cheios da minha fazenda muitos caminhões no mesmo dia eu não posso comer nem sequer um bife eu como torrada com chá sou doente eu daria tudo para ser saudável ter saúde então Satanás jogou isso na cara de Deus diz dê doença para ele você vai ver e Deus disse você pode tocar em Jó com doença mas não toque na vida dele foi quando Jó ficou cheio de chagas todo o corpo ele deitado nas cinzas jogando pó de cinza para secar aquilo porque ficava vazando água direto cheirava mal os cachorros vinham querendo lamber sua pele porque eles cheiravam mal mas ele não negou a Deus ele não negou a Deus eu quero tirar algumas lições você já conhece a vida de Jó o que que Jó nos ensina? algumas coisas que ele nos ensina ele nos ensina que vale a pena cultivar as qualidades de caráter vale a pena cultivar as qualidades de caráter por exemplo quem rouba crianças doentes hospitais quem rouba os velhos roubando a aposentadoria dos velhos diminuindo como os nossos governantes fazem quem rouba é porque o caráter dessa pessoa é mau é um mau caráter é por isso ele não cultiva um bom caráter seja o presidente seja um deputado seja os senadores ou seja todo mundo junto que perde inclusive a noção de responsabilidade você sabe disso todo mundo junto perde a noção de responsabilidade mas tem mas tem então nós aprendemos que vale a pena cultivar caráter Jó fez isso valeu a pena porque no final da vida ele teve tudo de volta em dobro e foi ele quem intercedeu pelos seus amigos que o acusaram tanto e Deus aceitou a oração dele outra coisa que aprendemos com Jó que ninguém consegue explicar porque o outro sofre alguém chega pra gente e diz ah está sofrendo porque merece que mentira deslavada nesse caso todo mundo estaria sofrendo as mesmíssimas coisas outro diz ah está pagando coisas do passado não sei o que de outras vidas não é verdade não é verdade não é verdade a pessoa pode estar simplesmente sendo testada depois da prova sendo aprovado receberá o galardão Lucas Hebreus 12 fala sobre isso e outros textos falam sobre isso também Pedro também aprendemos com Jó que o ensino do novo testamento é compatível com o ensino do velho testamento porque Jó padeceu muito mas existe no novo testamento quero ler está em João 9 João 9 evangelho de João capítulo 9 eu quero ler isso aqui porque é compatível com o que nós estamos falando só vou ler de 1 a 3 olha o que aconteceu em João 9 de 1 a 3 ao passar Jesus viu um cego de nascença então ele tinha nascido assim seus discípulos lhe perguntaram mestre quem pecou este ou este homem ou seus pais para que ele nascesse cego disse Jesus nem ele nem seus pais pecaram mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele João 9 viu não esqueça é bom de ler João 9 de 1 a 3 a ideia desse povo o homem nasceu cego cego de nascença ninguém quer ser cego todo mundo quer ver então aí era triste para ele mesmo então eles ficaram angustiados com aquilo mas fizeram uma pergunta reveladora para Jesus mestre para ele nascer cego alguém tem que ter pecado isso é consequência do pecado porque eles tinham consciência da consequência do pecado mas eles disseram isso é pecado de alguém ele está pagando o pecado que ideia ele está pagando o seu pecado quem pecou foi ele mesmo ou foram seus pais agora preste atenção os pais dá para entender os pais pecaram o filho nasceu cego mas ele nasceu cego como ele pode ter pecado então a ideia que eles tinham era a mesma ideia da religião da índia por exemplo eles acreditam na transmigração de almas então a pessoa nasceu na casta inferior agora ele tem que pagar ele está pagando o karma está pagando e Jesus diz para eles queridos vocês estão enganados ninguém ninguém propósito de Deus para ele é que a glória de Deus se manifeste nele a interpretação de vocês está furada não não tem nada disso a interpretação de vocês a ideia de vocês é humana alguém está espalhando boatos por aí vocês estão acreditando nada disso então você volta para Jó os amigos de Jó tinham a ideia chegavam até a acusar mesmo tinha a ideia de que Jó tinha algum pecado escondido ele está sofrendo porque ele merece ele está sofrendo você merece isso aí você tem alguma coisa que ninguém sabe por dentro por fora é bela viola mas por dentro é pão bonoreto Jó você tem alguma coisa onde tem fumaça tem fogo Jó e Deus disse olha Jó você deve orar pelos seus amigos porque deles eu não recebo nem oração nem oração deles eu recebo faça oração por eles e eu perdoo eles mas você vai fazer a oração porque deles eu não recebo é queridos querer interpretar as coisas sem Deus sem a base de Deus o que vai acontecer nós vamos inventar filosofar tentar descobrir tudo inútil é mais fácil dizer Deus eu quero saber o que o senhor pensa me revela você tem vontade de ouvir Deus falar é simples abra em João aqui eu estou em evangelho de João aqui tá abra em João sua bíblia aí João ó João tá abra em João começa a ler João todos os dias ler um pedacinho todos os dias ajoelha e diga Senhor eu peço que o senhor fale comigo em nome de Jesus você começa a ler em voz alta no princípio pra você mesmo sozinho no princípio era aquele tal tal você vai lendo sozinho você quer ouvir Deus leia a bíblia em voz alta tenha você vai ouvir Deus porque isso aqui é de Deus esse é o único livro de Deus os outros são livros bonitos interessantes mas não são de Deus essa palavra aí fica pra você que Deus possa fazer você possa permitir que Deus faça as coisas na sua vida porque Deus não faz nada sem propósito o caso de Jó Deus tinha um propósito extraordinário na vida dele quando ele estava passando foi doloroso demais 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 a mulher dele chegou perto dele e disse Jó que que está adiantando você ter esse caráter abandona esse Deus e morra porque ela entrou em pânico ao ver o marido naquela situação mas os séculos se passaram e os milênios se passaram talvez aí três quatro milênios eu não sei cinco quanto tempo faz isso ninguém sabe entretanto a vida de Jó tem sido inspiração para milhões e milhões de pessoas na face da terra no decorrer dos séculos ele não sabia disso ele não sabia que a sua história ia ser contada para a edificação do povo de Deus é isso você não sabe o que vai acontecer na sua vida se o bem será melhor do que o mal na sua vida viva diante de Deus posso fazer uma oração Deus eu quero abençoar essa vida preciosa que me ouve eu quero abençoar a cidade de Fernandópolis Deus em nome do Senhor Jesus e aqueles que sofrem recebam de Ti nesse momento uma palavra revelada pelo Espírito Santo para que essa vida seja mudada transformada e possa compreender de Deus o que o Senhor quer da vida dele em nome de Jesus amém e amém fique na paz você até o próximo Palavras de Mãe amém Música 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 Música